É gente bonita, nós vamos entrar aqui em Elvésia, vamos conhecer Elvésia, vamos ver se Elvésia, vamos ver como que é, terra do delegado Benedito, aqui, vamos ver como que funciona, a gente nunca entrou aqui em Elvésia, segundo as informações, nós temos, depois eu vou colher mais pra colocar aqui na descrição, também fazia parte aí da linha férrea pra Bahia Minas, ou Minas Bahia, as águas fizeram, olha, eu pensei que aqui era estrada de chão, é asfalto, Uai, neguinho, eu pensei que era mais longe, ó, Elvésia, gente bonita aqui, ó, vou filmar de um lado aqui da cidade, da entrada, não sei quantos moradores que são, nós vamos ver agora, como é que funciona, Elvésia, olha, eu nunca entrei aqui porque eu pensei que era mais longe, entrar por lá, sair aqui, não vai dar pra entrar na cidade toda, porque o tempo da gente é curto e o vídeo fica muito longo, né, mas a gente vai ver o que é que a gente pode filmar aqui de Elvésia, são cidades pequenas, são casas de taipas, algumas aqui na entrada da cidade, como é que toda cidade pequena do extremo sul, é do interior, né, e a gente vai ver o que é que a gente tem por aqui, Elvésia, vamos ver se a gente vê onde era a antiga estação, vamos ver qual é o ponto principal, não sei, agora que é pertinho, outro dia a gente faz um outro, outro, outra filmagem, né, e onde é que é a padaria, pra comprar o pão, eu capo, sei se é onde pra comprar pão, aqui tem aqui já um mercadinho aqui no começo da cidade, tem nova, pertence a Nova Viçosa, Elvésia, Nova Viçosa, é o ônibus aqui que é de Nova Viçosa, tem feitura municipal de Nova Viçosa, sim, mas é posto telefônico, recebemos e enviamos fax, tem aqui posto telefônico, já bem moderno, lá no Valentim era só mesmo telefone, aqui já envia fax, recebe também, pra adiantar, agrofrango, Rafael, aqui deve ser a praça, uma das praças, padaria aí, né, vou sair por aqui, aqui é uma das pracinhas, deixa eu fazer um retorno aqui na pracinha, olha a antiga estação, neguinha, cara, eu vou parar aqui pra tirar umas fotos, olha, mil oitocentos e noventa e sete, gente bonita, antiga estação aqui, olha, nós íamos sair no lugar certo, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, porque eu vou fazer pelo menos uns dez minutos de vídeo, isso aqui é o Vécio, é pena que a outra câmera não tem pra filmar, o Benedito Assis foi delegado aqui, olha, o pai dele foi delegado aqui nessa cidade, olha, Mercado e Açúgue, olha, é comprido pra lá, eu vou dobrar aqui, olha, tem outras praças pra lá, pegar um ponto turístico ali, e depois, olha, olha aqui, olha, pracinha aqui do lado de cá, gente bonita, olha, pracinha, rapaz, é o Vécio, Benedito Júnior, da sua terra aí na tarde, aqui, olha, aqui deve ser parte da estação, esse casarinho antigo aqui, olha, ó, vou só parar aqui, tirar um retrato aqui, nessa estação, pra registrar, fazer a capa do vídeo, gente bonita, olha, que coisa linda, mil oitocentos e alguma coisa, vamos tirar um retrato aqui rapidinho, pronto, gente bonita, aqui é o Vécio, é o Vécio é uma vila, né, e um distrito do município de Nova Viçosa, aqui no sul da Bahia, é, em mil oitocentos e dezoito, né, chegaram aqui os primeiros colonos alemães e suíços e fundaram a Colônia Leopoldina, atual Elvésia, é, pra, uma, outras informações que nós temos aqui, é que o distrito de Colônia Leopoldina passou a se chamar Elvésia por decreto estadual, número 11089, de 30 de novembro de mil novecentos e trinta e oito, em mil novecentos e sessenta e dois, o município foi recriado com o nome de Nova Viçosa, que inclui o distrito de Elvésia, então, a presença de imigrantes alemães e suíços na Bahia é anterior a mil oitocentos e dezoito, existe alguns registros de imigrantes alemães em mil oitocentos e dezesseis, né, em Salvador e no sul da Bahia. Bom, deve ser a antiga estação aqui, é, gente bonita, aqui é o Veste, ó, é, Benedito Júnior, você curtiu muito isso aqui, é, Benedito Júnior, ó, tem uma biblioteca lá em cima, ó, tem uma biblioteca lá em cima, aqui, ó, aqui é a pracinha, aqui é o Veste, casa Peixoto, ah, tinha televisão na praça, era aqui mesmo em Oveste, ó, Benedito assistiu muito novela aqui, estrapalhões aqui, ó. Bom, as informações que eu tenho aqui é que o príncipe regente, em 1898, abriu a concessão de Seis Maria a estrangeiros no Brasil, é, buscava principalmente aumentar a lavoura e a população, né, os suíços da colônia Leopoldina vieram principalmente de Cantão. É isso aí, gente bonita, aqui, ó, é uma praça, aqui, a antiga estação, não sei como era que funcionava, mas é aí, a Mudinha tá aí, ó. Então agora nós vamos. É, Polícia Militar, é o Veste aqui, ó. Não tinha passado aqui ainda, então viemos aqui agora. Pois é, Benedito Júnior, tivemos aqui na sua terra, ó, a estação, a antiga estação, tem um casario aqui antigo, ó, madeira e adobão, a gente vê, a construção é madeira, e preenchido com adobão, e a gente vai subir só mais um pouquinho aqui, passar ali de frente a igreja, ver que idade é aquela igreja. E aí tem mais ruas cumpridas pra lá, não sei como não vou entrar lá hoje pra lá não. Outro dia eu passo aqui pra fazer uma segunda, tem uma praça aqui, ó, uma praça do lado de cá, ó. Coreto, era o corpo normal, né, das igrejas, deixa eu ver que idade é aquela igreja ali. Aqui é a terra de Benedito Júnior, delegado Benedito, eita! Deixa eu ver a idade, essa igreja não deve ter não. Está tudo aberto. Está tudo aberto aqui ainda, uma hora dessa. Essa igreja é antiga, não tem uma idade não, se eu estivesse aberta aqui a sagrada, eu ia subir aqui, será que está aberto? É, gente bonita, aqui é uma igreja da cidade, ó, pracinha aqui de Alverso aqui, ó, a estação lá embaixo, ó. Coreto. Se tivesse aberto a igreja ali, eu ia subir lá, né, filmar lá de cima, mas está fechado. É, gente bonita, eu já nem sei mais pra onde foi que eu entrei, é só a gente que eu entrei ali por baixo. Então eu vou subir mais um pouquinho aqui na contramão pra me ver mais, ó, tem uma igreja de Deus, amor, é aqui. Deixa eu entrar pro lado de cá pra sair da contramão. Eu não sei se tem isso aqui na cidade, mas isso aqui é o verso. De repente o Júnior fala assim, Ê, pastor, o seu pastor de frente à minha casa. Né? Bom, passamos de frente à delegacia, o pai dele era delegado, ele trabalhou ali naquela delegacia, né? Então nós vamos entrar aqui só pra ver aonde é que vai, e vamos retornar, pro vídeo não ficar muito longo. Quem sabe um outro dia a gente venha aqui e faz uma outra, um outro vídeo de outras ruas. Então aqui é o verso. E eu quero saber agora se pertinho, né, sábio? Deixa eu entrar nesse desvio aqui. Aqui deve ser o quê? Um cemitério? Um cemitério. Aí tem uma outra rua ali, essa lá na frente, ó. Mas eu vou... Eu podia entrar ali mesmo, sei lá, mas não é de lá. Vou sair lá naquela escada de lá pra te levar. Porque aqui a gente já passou. Que bonito que vai dar. Pra qualquer coisa a gente chama seu Benedito pra ajudar. Que gente bonita, ó. É o Veste. Hã? A Batista. Será? Tem sem placa. Tem sem placa. Mas tem. Aí estira e faz. Será? E aí, gente bonito. Olha, mais uma rua aqui de Elvesse. A gente vai dobrar ali em outra e voltar pra pista pra gente ir embora, né? A gente só tá registrando aqui pra ver essas comunidades, né? Tava colocado no canal aí. De repente, como o Rogério Rogério falou hoje lá no vídeo dele, você tá aí longe, né? Já morou aqui, já veio um dia aqui, sente saudade daqui, tá longe. Aí você quer, deseja pra voltar, né? Lembrar das coisas que você já passou. Então, é aqui fica registrado isso aqui na cidade, né? Como ele falou, às vezes a gente nasce numa comunidade como nós nascemos aqui, eu, a Sol, nós nascemos numa comunidade pequenininha lá no mundo feio. E aí... Mas pra onde é que que eu vou entrar aqui? Eu quero saber que eu não sei também não, né? Onde é que sai não, né? Aqui a gente vai ter que retornar, né? Eita! De novo aí, Rogério, dá risada. E aí, Rogério, você vai dar risada. Rogério, não é bom nome? Vila Alegria. Rapaz, a gente se perde em tudo que é lugar, ó. A gente se perde em tudo que é lugar. E aí... Ponto, liga aí só pra mim. Liga o carregador aí. A gente se perde em tudo que é lugar, gente bonita. A gente se perde em tudo que é lugar, gente bonita. Benedito vai dar risada, viu? Ê... Benedito vai rir. Ah, vai se perder em Helvestre, a gente se perde em prado. Ê... Gente bonita. Entramos aqui numa rua que não tem por onde... O que é? Não tem por onde sair, né? A gente fala que é rua sem saída. E como que é sem saída? Se a gente pode... Tem entrada. A gente sai pelo mesmo lugar que entrou. Então tem saída. Deixa eu voltar aqui. É, gente bonita. Nós entramos aqui em Helvésia. É, vai saber. Já voltou uma vez, volta duas. É, gente bonita. Nós estivemos aqui, né, em Helvésia. Fomos ali no centro comercial ali. Olha a casa de barro aqui, olha. Porém, casa sim. Barro e taipa, né? Chama de taipa e barro. É taipa porque é barro e pau a pique e barriada, né? E aí quando é na hora do pessoal fazer essas casas, era que era maravilhoso. Eita. Quebrava aquele barro todo. A mulherada fazia uma feijoada. Tinha que ter uma feijoada. Tinha cantiga. Quebrou aqui, tudo bem, deve ser. A igreja tem um bocado aqui. Agora eu quero saber onde é que nós vamos sair agora, gente bonita. Porque nós já rodamos um bocado aqui, ó. Você vai voltar lá pela praça. Olha lá, um carro passando lá na frente. É, gente bonita. Então, aí tinha aquelas cantiga. O pessoal fazendo cantiga e pisando aquele barro. A meninada e a mulherada carregando água. E os homens pisando aquele barro com outra meninada. E aí depois ia carregando aquele barro. Tinha uma equipe que ia jogando aquele barro na parede. Uma equipe que ia carregando barro. E era festa. Que juntava toda a comunidade, né? Pra fazer o barreamento ali daquela casa. Juntava uma comunidade. Aqui, eu não sei onde é que... Tá uma pista ali, né? Que pista? Bom, a entrada que nós entramos, ó. Ah, é? A entrada tá lá na praça. Olha uma estrada ali, ó. Solta ali, moço. Então, aí, gente bonita. Nós passamos aqui. Nós entramos aqui. Rodamos ali sempre por cá. Agora, nós vamos retornando aqui, né? Nós saímos pela lateral aqui da cidade. E eu não sei se dá pra sair aqui. O pessoal tá sentado. Eu não vou passar no terreiro deles, né? Aí você fala assim, acho bom. E agora, a gente vai retornar aqui, ó. Pronto, gente bonita. Conhecemos, não, mas... Ih, não compramos o pão. Eita, glória. Aí, saí aqui, se estivesse vindo direto. Aonde? Aqui mesmo, isso aí, aqui. É isso aí, gente bonita. Mais um vídeo aí pra essa. Nós viemos aqui, ó. Só esqueci de comprar o pão, gente bonita. Pra gente ir mastigando aquele cafezinho quentinho que nós compramos lá na estrada semana passada. Que maravilha. Quando eu vim com os netos aqui, eu vou passar lá de novo. Ah, vai ser mais difícil agora, mas vim tudo pra cá. Prontinho, prontinho, gente bonita. Graças a Deus, né? Podemos fazer mais um vídeo, colocar aqui no canal. É sobre elvésia, né? Depois eu vou pesquisar mais informações. Uma outra hora que eu passar aqui, eu vou fazer o vídeo, o saco do vídeo, pontuando aqui todas essas informações. Que eu deixei até inscrito aí com algumas imagens aí no começo do canal, tá bom? Então, quero deixar aí um abraço no coração de todos vocês. E vamos seguindo pro Prado e até o próximo vídeo, tá bom? E daqui a pouquinho estaremos na cidade de Prado, nosso Pradim de Açúcar. Beleza, gente bonita? Até o próximo vídeo, se assim o senhor nos permitir. Tchau, tchau.